É uma competição longa, nós já fizemos bastante jogos aqui, jogos fora também na nossa cidade, que é assim essa competição, você joga em casa e joga na casa do adversário. E aí no sub-10 e no sub-12 nós conseguimos classificar para a final, que será agora semana que vem, dia 12, lá em Mineiros, contra a equipe do Real Clube. O importante de a gente destacar isso, né professor? Este incentivo ao esporte, levando essas crianças para essas modalidades, essas competições. É um projeto novo ainda, esse projeto do campo, nós voltamos, acho que tem agora final de ano, agora vai fazer um ano, um ano e alguns meses, mas é um projeto novo. Igual eu sempre falo para os meninos, esse ano, no primeiro semestre, nós já chegamos na semifinal de uma competição lá em Rondonópolis, no sub-11, e agora nessa competição nós conseguimos chegar com o sub-10 e com o sub-12. Mas igual eu falei para eles, isso aí é um projeto novo igual ao nosso, é um caso em um milhão, que assim a gente já vai conseguir, querendo ou não, dar aquele resultado dentro de campo, que o resultado que a gente espera também não é só dentro de campo, também é fora de campo, ser uma pessoa melhor, se um menino tem o sonho de ser atleta, saber os meios que ele tem que ser atleta, tem que ser profissional, tem que dormir cedo, tem que estudar, ser um bom filho dentro de casa, essas coisas aí. E aí levando para dentro de campo, a gente também conseguiu esse resultado, né, que é chegar na final e se Deus quiser nós vamos trazer esse título aí para o Alto Garças. Bom, e a gente percebe, né, que a meninada gosta mesmo, se dedica nesses treinos que acontecem praticamente todos os dias aqui no campo. Isso, Luiz, isso aí, todo dia nós estamos aqui no campo, né, você vê o sol, até essa semana mesmo nós está tendo, teve a onda de calor, né, agora essa semana deu uma abaixadinha mais, mas infelizmente a gente tem que treinar um pouco no sol, porque é o horário também que a gente compete, né, então o aluno ele já tem que adaptar, porque se treinar à noite ou treinar um pouco num clima mais fresco, quando chegar no dia de competir vai passar mal, vai ter dificuldade porque o corpo não está adaptado. E esta final vai acontecer quando e onde? Isso, Luiz, vai acontecer agora dia 12, né, lá em Mineiros, na casa do Real Clube, a partir das 8 horas da manhã.